bora fazer uma decupagem em potes de vidro vou ensinar duas técnicas uma para fazer por dentro do vidro e outra por fora do vidro vem comigo corre corre do dia a dia tá bem puxado né então o artesanato é uma ótima válvula de escape para essa questão toda a correria então a gente se concentra fica aqui com os pensamentos vagando aqui durante a produção da peça né no meio das tintas as colas e das cores e é muito bom eu recomendo para todo mundo fazer uma pecinha de artesanato nem que seja pra você colocar ali no cantinho da estante pra você colocar ali num cantinho que você está sempre vendo né isso é muito bom porque uma dá uma satisfação né fui eu que fiz essa peça é muito legal e sem falar que você pode presentear também até vender na verdade então se você gosta de artesanato toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui certo e hoje a técnica de decupagem então uma coisa bem simples bem fácil de fazer qualquer pessoa consegue certo e não precisa muito material não é um pouquinho de cola um pouquinho de tinta o desenho normalmente a gente usa o guardanapo de papel né desenhado para fazer a colagem então bora então pessoal temos um vidro redondo de boca larga que facilita a gente colocar a mão por dentro para fazer a decupagem então a gente vai utilizar também esse guardanapo com desenho estampado muito lindo que eu amo essas rosas né muito delicado muito romântico e agora a gente vai recortar esses desenhos então a gente vai usar o pincel molhado com água e vamos passar em volta do desenho onde a gente quer fazer o recorte com bastante delicadeza a película do guardanapo você pode tirar antes de recortar ou depois de recortar não tem problema aí vocês fazem de acordo com o que vocês acharem melhor e aí a gente vai vai rasgando onde foi molhado o guardanapo para sair assim bem certinho né e agora a gente vai com a cola vai diluir uma colher de cola em duas de água mistura bem com o pincel e passa onde a gente vai querer aplicar o desenho estica bem com cuidado não deixa cola escorrer não usa excesso de cola né para não ficar escorrido vai limpando se escorrer pega própria película que foi tirado vai enxugando e aí você vai recortando o guardanapo os desenhos e vai colando com bastante delicadeza né para não rasgar o desenho porque ele é muito delicado muito fininho e aí você vai colando aonde você acha melhor e olha só fácil de fazer não é difícil a ser acerta com o dedo vai limpando e aí vocês vão distribuindo de acordo com a estampa que vocês querem fazendo no pote eu não vou encher muito não porque senão vai ficar muito carregado eu quero uma coisa mais clean e aí é só deixar secar daí depois que deixar secar aqui tem mais um desenho aqui ainda que eu tô colando aí deixa secar de um dia para o outro algumas horas tiver bem sequinho aí você fazer e caso aconteça de rasgar o desenho também é fácil de arrumar aí depois de seco você vai misturando o primer com um pouco de tinta né para dar uma tonalizada aí e aí você vai aplicando por toda a peça e depois que secar essa de mão você aplica mais uma de mão e olha só o resultado que lindo que ficou eu amei ficou melhor do que eu esperava olha só pode guarda bom bons e não esquece de deixar aquele joinha se você gostou é lógico né e aí pode guarda bom bons fazer de cachepô e agora vamos para a segunda ideia que é com esse vidro de palmito grande também vou usar o guardanapo essas duas tonalidades de verde que é o verde mais claro verde mais escuro vou usando eles dando batidinha com a esponjinha esponjinha comum de cozinha mesmo e vai bater dando batidinhas misturando as duas cores só um pouco de cada cor para deixando ele meio manchado a intenção é essa tive uma visitinha aí da minha gatinha que queria beber minha água e ela tava fazendo companhia para mim e resolveu beber um pouquinho de água ainda bem que a água estava limpinha e agora continua aqui passando a tinta no vidro passei uma de mão deixa secada mais uma de mão se você vai usar ele como luminária então passa uma de mão só assim ele fica mais transparente aí na hora de pintar a parte da rosca do vidro é você usa o pincel né porque a esponjinha não vai entrar nessas ranhuras aí e agora nós vamos pintar de branco aonde a gente vai colocar o desenho porque o desenho ele precisa de um fundo branco e como esse fundo é verde na tonalidade do guardanapo se eu colocar por cima desse 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 verde ele vai apagar um pouco desenho então faço uma base branca e passo a cola diluída do mesmo jeito do primeiro vidro aplico o guardanapo e passo a cola por cima e olha só que lindo que vai ficando aí é onde vai colocar os outros desenhos menores e assim vamos fazendo todo o vidro aqui o terceiro desenho e depois só esperar secar e aí você vem com o pincel com a tinta e passa em volta né na onde foi feito aí a colagem para dar uma uniformizada aí entre a o a cola o desenho e o fundo do vidro usa a mesma tinta pra dando fazendo uma uniformização aí do desenho gente vamos acordar vamos acordar eu sei que o vídeo tá muito blá 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 e tô falando demais né olha só aqui agora a gente já vai aplicar com o estêncil aplicar uma tinta bem fraquinha com pincel quase seco quase sem tinta vamos dando batidinhas aqui em volta dos passarinhos do vidro que estou fazendo aí pode fazendo nessas partes menores pode misturando o estêncil né não tem problema que ele fique meio por cima um do outro e aí só não vamos carregar muito né agora a gente vai usar a escova de dente um pouquinho de tinta diluída aqui com água e vamos borrifar aqui no vidro todo por cima do desenho sem problema cada um um uns chamuscados aí de de tinta mais um efeito que fica bem legal então vamos passando agora a gente vai fazer um sombreado abaixo da rosca do vidro esse vidro não tem tampa então vou usar ele sem tampa para guardar mesmo alguma coisa a gente vai fazer um sombreado abaixo da rosca e nos fundos do fundo para cima né do do vidro e agora venho com essa renda uma renda na cor cru e aí vou aplicar da borda para baixo do vidro e aí bastante calma cola quente né a gente vai vai colando e aí vocês podem estar fazendo também uma você pode enrolar uma palha uma juta né o acabamento em cima vocês podem fazer com biscuit também aí vocês podem estar variando aí o acabamento na parte de cima do vidro né se ele tiver tampa também pode estar pintando a tampa na mesma cor eu fiz um outro vidro pequeno também e daí vou mostrar para vocês como que fica com a tampinha pintada fica bem legal se vocês forem usar cola quente cuidado com o dedo porque eu já me queimei bastante com cola quente dói para caramba né e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal se você gosta de artesanato decoração né reutilização de materiais gastando pouco materiais alternativos né vou fazer um vídeo só com com materiais alternativos ensinando fazer tintas de várias tonalidades e se você gosta desse tipo de conteúdo aqui sempre eu trago toda semana trago novidade para vocês e as mãos né gente sempre tão pintadas né sempre minhas unhas é um caos eu ainda vou unha para ajudar preciso me cuidar um pouquinho mais as minhas mãozinhas né então aqui tá finalizado veja bem está tudo certinho tudo coladinho olha só a emenda da da renda aqui ó precisa dar um acabamento melhor procurar fazer o a união certinho aqui do final e agora para finalizar eu vou usar aqui uma uma um lacinho né de fita uma fita rústica também né para combinar aqui com o vidro vou fazer um lacinho de juta como eu não tenho só juta eu vou fazer com essa rendinha também vai ficar bem bonitinho para finalizar aqui o encontro dos dois lados aqui da dessa renda e aí como eu já disse para vocês cada um decora aí da melhor maneira que achar né você pode enrolar fios de rami também dá um nó pendurão pingente também fica muito bonito e olha o resultado final eu achei muito lindo adorei vou usar para guardar alguma coisa ou para fazer de vaso mesmo olha o pote pequeno que eu mencionei antes com tampinha pus um rótulo preto nele combinando com desenho e ficou muito legal na verdade eu adorei e aí gente me conte o que vocês acharam das ideias gostaram deixa aí nos comentários o que vocês acharam se vocês vão fazer em casa se você tá se sentindo meio triste meio chateado vamos fazer um artesanato uma arte manual eu tenho certeza que você vai melhorar faz muito bem para a autoestima para o coração e para cabeça da gente certo então se você não é inscrito se inscreve deixa aquele joinha e até semana que vem tchau